Bem, para começar, se você estiver ouvindo algum barulho de computador e aventura do computador, desculpa, eu tô gravando, é, olhando as paradinhas que eu escrevi aqui perto do computador. E é isso aí, bem, hoje vamos falar sobre a nova apelação do Terraria.4, né, uma espada nova aí que a gente chama ela de Zênic, ou Zênic, eu não sei pronunciar, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre ela. É bem pouquinho mesmo, não vai nem demorar muito esse vídeo, não vai ter nem 10 minutos, mas é isso aí, vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Aqui, falando é cruz, seja bem-vindo a mais um vídeo e sim, acabei de acordar para poder gravar isso, já que eu tô tentando gravar isso pela quarta vez, mas vamos lá. Bem, Zênic, eu vou falar aqui um pouco de algumas coisas que eu escrevi, tá tudo no fórum do Terraria, tá na descrição, é isso aí. A Zênic é uma espada melee, que é uma espada, é culpa-corpo, que tem 90 de, 190 de dano, 190 de 190, ela tem o knockback de 6.5, né, classificado com 6.5, que é algo como forte, O knockback, pra você que não sabe, é meio que aquele empurrão que a espada dá quando você bate no inimigo, aquele empurrão pra trás, seria o knockback. A raridade dela é de 10, ou seja, ela é uma espada muito difícil de se encontrar ou se fazer, é um pouco muito chato. E ela pode ser vendida por 20 de gold, e seu melhor encantamento é lendário. Eu acho que por uma espada de ser 10 de raridade, é uma espada difícil de se fazer, deveria valer mais, uma platina. Mas não, vale 20 golds aqui pro Terraria. É muito ruim, cara, meu Deus. Bem, ela é uma espada melee, culpa-corpo, que consegue atravessar blocos, tá ligado? A circunferência, tipo, entre uma ponta da espada até a outra espada que vai ser lançada, é de 20 blocos. Ela, ela meio que, digamos assim, ela não quer nem saber pros blocos de invencibilidade dos inimigos. O bloco de invencibilidade dos inimigos é aquele quadro, em que você bate no inimigo, ele meio que pisca por milésimos e volta a tomar dano de novo. E a Zenith ignora isso totalmente. Nesse meio tempo que tu bate inimigo, que ele for piscar pra ficar invencível, assim, pra não tomar outro hit, a Zenith vai bater de novo, ou seja, não tem, não tem massagem pra inimigo aqui. Não tem massagem pros carinhas. A Zenith pode ser feita com 14 itens. É o novo item mais complicado de se fazer. Antigamente era o celular que usava 13, e antes disso, tinha o One Shield que usava 11, ou seja, é muito complicado de se fazer. E eu vou contar aqui pra você alguma dessas espadas que essa espadinha usa pra ser craftada, e, meu Deus, não é pouca coisa não, ó. Já vamos começar com o quê? Terra Blade, Meowmer, Staff Rain, meu Deus do céu, Influx Wave, a Lâmina do Cavaleiro, que é a Lâmina de Abaúra lá que a gente tem no Terraria, que tem que pegar na Pumpkinmon lá, com o Pumpking. Você tem que pegar também a Saddler, que é a espada da Plantera, você tem que conseguir a Staff Flurry, que você consegue pegando ela nas Ilhas Voadoras, você tem chance de achar ela dentro de um baú. Tem a Pikto, que é a Bee Keeper, ou Bee Sword, que a gente consegue ela com a Queen Bee. E tem a Espada Encantada, que já é um pouco difícil de achar o alto dela, mas você tem como achar e você usa essa espada pra colocar no crafting. E, por último, e nada mais, nada menos do que especial, a Espada Curta de Cobre. Se tu começar teu jogo e acabar jogando ela no lixo, tu vai ter que procurar uma espada nova, mas tem que ser a Curta de Cobre. Se for tentar fazer com outra espada equivalente ao poder dessa, você não vai conseguir. Tem que ser a Curta de Cobre, pelo fato da Espada Curta de Cobre ser uma das primeiras espadas que você consegue dentro do jogo. Então, quiseram fazer meio que uma homenagem aí pra a Espada Curta de Cobre nesse momento. Chegando no finalzinho aqui, vamos terminar algumas notas que eu deixei separadas aqui, que também tá lá no fórum, é isso aí. A Zenith tem potencial de você causar 120 de DPS num único ataque, usando os acessórios, modificações e o buff correto. Se tu tomar tudo direitinho, pegar tudo direitinho, tu consegue causar isso tudo de dano num único ataque. E, por último, a Zenith... não, não por último, tem outra paradinha ali, mas... Para terminar, a Zenith, digamos assim, se tu tiver uma tela maior, de resolução maior, tu consegue fazer que a Zenith ataque onde o ponteiro do teu mouse vai. Ou seja, se tá no final da tela, ela vai atacar no final da tela. Se tá, tipo, tu tem três monitor e tu bota pra atacar no terceiro monitor, vai atacar no terceiro monitor. E, por último, a Arkhalis aparece também em frames de ataque da Zenith, embora a Arkhalis não esteja no craft. Eu não sei se os caras vão chegar a mudar isso ou não, não faço ideia. Não faço ideia. Mas é isso aí, pessoal. Tô gravando isso aí pela quarta vez. Espero que dê tudo certo agora pra editar e mandar esse vídeo pra vocês aí. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Provavelmente essa semana tem mais. E até a próxima. Falou, galera. Tamo junto. E aí? E aí? Tchau, 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 tchau.